Companheira Chomsky, continue firme, nos ajude a derrubar o império, nos ajude a defender as sementes para toda a humanidade. Muito obrigado por seu presente. Quinto, Porto Alegre. Quinto, Porto Alegre. Mas, eu quero dizer, as pessoas do Brasil têm uma escolha, uma escolha difícil. O povo brasileiro tem uma escolha muito difícil. Ou seja, eles seguem as ordens do Departamento dos Estados Unidos, o IMS e o Banco Internacional, ou demandam as suas pedagógicas em português. O Brasil vai continuar seguindo a receita do futuro americano, do FMI, do que os grandes bancos e a cidade, de continuar com as medidas não-liberais. Ou se eles terão de carregar ações que são, em um sentido, revolucionárias, para mudar para criar uma ordem de ordem diferente, onde essas medidas não podem ser. Outra opção seria uma opção revolucionária, através da qual essas instituições não teriam essa influência e não poderiam utilizar a influência sobre o governo. É claro que sozinho o Brasil não poderia fazer isso, mas com a solidariedade internacional é possível. O que é isso? Caracas, Brasília. O que é isso? 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 É isso? Obrigado.